A liga de Wawawa, saia da desculpeira Saia da desculpeira Saia da desculpeira Sous-titrage Société Radio-Canada A gente tem que fazer isso, mas ele não é muito bom. Ah! Que bom, que bom, que bom. Eu vou estar com um detalhe muito bem, em inglês, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E quando eu estou falando, eu vou fazer isso. Eu estou falando para a criança, mas eu estou falando para a criança. Eu vou jogar um jogo de futebol. Eu vou jogar um jogo de futebol. Então, eu vou jogar um jogo de futebol. Eu vou jogar um jogo de futebol. Vamos lá? E aí. Oh, yeah.